Fala galera, sou o Nicolas Javi e hoje galera eu vou jogar Planta vs Zumbi 2 Então galera, já se inscreva no canal, deixa seu like e bora jogar Voltei galera, eu já to no level 6 galera e galera se deixar 5 likes eu vou voltar com esse jogo tá galera Bora nessa jogar Planta vs Zumbi 2 Galera E também eu já tenho gelo aqui, eu tenho essas pontas Eita, quase que eu acertava o cara mano, quase Eu vou dar um corte bem rapidão Voltei galera, bora nessa jogar Planta vs Zumbi 2 Galera, eu só fui abaixar o volume porque eu não gosto muito dessa jogada desses zumbis Eu não gosto muito não Eu não gosto, eu odeio, não sabe o que é odiar Então tá Eu quero congelar todo mundo aqui pra ninguém mais viver Nossa que grosso Se inscreve no canal galera, pra ficar legal Vamos jogar o adubo Aqui, vamos jogar mais coisas galera Já se inscreva no canal hein galera Ai 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 galera, meu Deus do céu Tá demorando demais, eu quero ganhar aqui logo aqui de uma vez, meu Deus Tem gelo? Tem Obrigado Tem gelo? Tem, obrigado Tem gelo? Tem, obrigado Eu vou ensinar uma música aqui ó Eu vou ensinar uma música bem doida ó Outro Agora o jogo ficou ruim Tô brincando, não ficou ruim É muito bom esse jogo E galera, pra quem Galera, eu tô jogando aqui Brawl, se dá, já tô Já tô no Como é que eu posso dizer Eita, rapaz, agora eu vou ter que Todo mundo aqui, pra todo mundo Morrer É, meu filho, todo mundo tem que morrer Galera, eu já tô Eu já tenho É, seiscentos Não, seiscentos, não Eu tenho já É, quanto mesmo? Eu tenho seis mil já, galera Já tenho seis mil Galera Seis mil troféles Já Ai, meu Deus Que, meu Deus O que tá Galera, eu fiz isso Porque tem como matar aqui por cima Eu acho que vocês já sabem Então eu não vou ocupar Nossa, três de uma vez Caraca, dá pra fazer muita coisa Dá pra jogar aqui Também aqui Vamos ganhar esse jogo Se inscreve no canal, hein, galera E deu Eita, caraca, o gigante ali Vamos nessa Jogar Essa coisa Tuba Temos que matar esse gigante Mas ainda tem um carrinho Não precisa nem se preocupar Que já tem um carro A gente já ganhou já Podemos saber que a gente já ganhou Esse jogo aqui Tuba 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 Vai logo Eu tenho que morrer essa planta aqui pra gente ir Olha o gelo Tá mais de um aqui Pronto, hein, não Olha Gelo Cadê o gelo? Vou morrer Tumba Tumba Caraca Eu morreu já Então vou jogar nisso aqui só pra matar Caraca, velho Vou botar aqui aleatoriamente as plantas Consegui Galera, já conseguimos ganhar chaves Dos outros Mundos Galera Parece que o Transportador Tinha a própria entrega Para fazer Isto vai ser útil Para viajarmos para os outros Tempos Isso é a hora De experimentar O mapa do taco Ele só quer procurar o taco Porque ele já tem a pimenta do taco Eu vou dar um corte galera, é bem rápido rapidão Então volto Não sei galera Aqui eu estou abrindo aqui o robinho de todos Para vocês verem aqui atrás Aqui eu vou abrir a roda de oeste Que é velho, é muito velho Também da caverna e da geladura Sei lá o nome Aqui também cidade perdida E a tunicida E a tunicida Vamos ver aqui futuro distante Para morar para caramba Não sei a que idade da estrela Ih marido Deve ser a custa dele Tune da idade da limba Eita Tá mostrando a dificuldade Olha Tá poxa Ih eu acho que é minha agora Imagina o outro lado A dificuldade é essa aqui Eita caraca Da praia Caraca Não Mas a primeira fase Olha Vida mordendo também É meio difícil Vida mordendo É difícil E aqui galera Vamos nessa galera Aqui Vamos pegar aqui a missão Concluída Vamos ver aqui o que vai ganhar Só ouro Então galera Eu vou me dispensar aqui galera Porque galera No próximo vídeo Eu vou jogar mais Então galera Eu vou me dispensando aqui E fui